Além do Novembro Azul, que é aquela campanha que alerta para o combate do câncer de próstata, em Tupã, na região de Marília, este mês também é marcado pela prevenção à tuberculose. Você sabia que mesmo tendo cura, essa doença ainda é responsável por mais de um milhão de mortes por ano no mundo todo? Veja! Depois de receberem as orientações e o material da campanha, as agentes comunitárias de saúde vão de casa em casa para conscientizar o maior número possível de pessoas. Estão entregando panfeta do Semana Internacional da Tuberculose, aí está todos os dados para vocês também, tá? Dona Clara gostou da visita. A aposentada que caminha e enxerga com dificuldades quase não sai de casa. Por isso, se não fosse esse trabalho, provavelmente ela não receberia as orientações que são tão importantes. Eu acho bom, né? Porque eu já não posso quase sair, né? Uma doença perigosa, né? Perigosa. Tem que cuidar antes, né? Essa dona de casa também ouviu atentamente as explicações e guardou um panfleto para mostrar para a família. Aqui não tem ninguém com sintoma da doença. Não, graças a Deus, não. Mas é bom ficar alerta. É verdade. Que tipo de informações, por exemplo, tem nesses panfletos que vocês estão entregando? Ah, está falando, né? Sobre os sintomas da tuberculose, né? Se a pessoa está com tosse há mais de três semanas, o emagrecimento, falta de apetite, né? Aí a gente está orientando, a pessoa está procurando a unidade de saúde para fazer o exame. A tuberculose é uma doença grave. Anualmente são notificados cerca de 10 milhões de novos casos em todo o mundo. Só no Brasil, são 70 mil registros anualmente, com mais de 4 mil mortes contabilizadas. Este infectologista explica que o diagnóstico precoce é a melhor maneira de combater a doença, que embora seja grave, tem cura. A tuberculose é uma doença ocasionada por uma bactéria que pode ser transmitida por gotículas através da tosse, ocasionando uma infecção nos pulmões, que é a forma muito mais comum, mas que de uma maneira mais rara pode atingir outros órgãos, como pele, ossos, os rins e demais órgãos. Por isso, o trabalho das agentes de saúde é tão importante. E elas devem percorrer todos os bairros da cidade até o dia 20 deste mês. Temos 12 pacientes em tratamento. E agora a gente vai intensificar os trabalhos junto às entidades que a gente define que são prioritárias, os asilos, os PSFs, identificar essas pessoas. E para isso a gente conta com o apoio dos nossos agentes comunitários, que estão sendo sensibilizados para que durante as visitas domiciliares tenham um olhar diferenciado para esse tipo de doença, especialmente durante esse período.